Faço hoje mais um daqueles pequenos comentários sobre o quadro nacional e internacional. Queria hoje abordar um dos principais temas em debate, principalmente no Brasil, que é o debate entre a chamada quarentena horizontal, quase total, e a quarentena vertical que faria restrita aos idosos e aos grupos de maior risco. Esse debate é mais complexo do que às vezes parece. Não basta descartar um dos lados com acusações simplistas, porque a questão é nova, a questão merece uma reflexão mais cuidadosa para que o debate possa ser persuasivo para aqueles que têm mente aberta. A quarentena vertical tem um apelo intuitivo. Ela seria uma forma de evitar um impacto econômico muito grave, preservaria mais atividade econômica, pelo menos no curto prazo. Ela tem um atrativo para os jovens, para aqueles que não escorrem risco imediato, e tem o atrativo político de ser o caminho da facilidade, o caminho que impõe menos sacrifício, menos restrição à maior parte da população no curto prazo. Mas tudo indica que essa quarentena vertical é perigosa, e não é por acaso que a quarentena horizontal está prevalecendo na maior parte dos países até agora. Essa quarentena horizontal conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde, da grande maioria dos especialistas, formou-se um consenso entre os especialistas, baseado em quê? Baseado em estudo, baseado em experiência, baseado em investigação. A voz dissonante, sim, mas a maioria parece ter aprendido, inclusive, com a experiência de alguns países. A China, que parece ter sido bem-sucedida, em conter a doença com quarentena drástica de natureza horizontal, e o contra-exemplo dos países que tentaram outro caminho e fracassaram no curto prazo, por exemplo, Itália, Espanha e Estados Unidos. Então, com muito cuidado que se deve defender a ideia da quarentena horizontal e não instigar as ilusões por trás da chamada quarentena vertical. Que eu saiba, nenhum líder de país importante no mundo, e um dos líderes do chamado G20, A não ser Bolsonaro, tem defendido veementemente a volta ao trabalho e a quarentena apenas para os idosos ou grupos de risco. Ele está, portanto, em minoria, inclusive dentro do Brasil. Dentro do Brasil, a maior parte dos governadores também adotou o caminho recomendado pela Organização Mundial da Saúde e implementou, pelo menos até agora, quarentenas bastante amplas, quase totais, de natureza horizontal. É claro que a quarentena horizontal, ela tem uma função de curto prazo, ela pretende principalmente fazer o quê? Ganhar tempo para que o sistema de saúde pública, nos Estados e no país inteiro, possa se aparelhar para enfrentar essa pandemia. Mas não pode ser uma solução de médio e longo prazo, porque a economia não aguentaria. Não aguentaria que todos permanecessem em casa, as próprias pessoas teriam muita dificuldade de obedecer a uma quarentena quase total prolongada. Por isso é que eu entendo o jogo do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura ambígua, talvez difícil de entender. Muitos intelectuais e professores talvez subestimem o presidente da República do Brasil, porque vem nele um sujeito tosco, despreparado, que ele é mesmo. Mas isso não significa necessariamente que ele seja burro. Ou até, como eu ouvi de uma professora de economia da USP recentemente, limítrofe, ele tem talvez uma outra forma de inteligência, que não é aquela que os professores intelectuais como eu costumam valorizar, que é aquela inteligência intuitiva, talvez melhor descrita pelo termo espertezas. É um espertalhão. E o que esse espertalhão que infelizmente está na presidência da República está tentando? Ele está tentando atravessar a crise com o menor ônus político. O que ele faz? Ele apela para o sentimento popular, dizendo não é necessária essa quarentena horizontal, por que não restringi-la aos idosos? Com isso ele agrada aos jovens, aos empresários, àqueles que querem trabalhar, àqueles que precisam trabalhar. E ele também vai avisando. Ele diz, o remédio pode ser pior que a doença, a quarentena pode ser pior que o vírus. E ao fazer isso, ele se coloca politicamente na posição de mais à frente. Quando a recessão que vai vir pegar feio e vai pegar feio, ele poderá talvez tentar julgar grande parte da culpa nos outros, nos governadores, na mídia, no Congresso, dizendo que eu avisei, eu avisei que a quarentena seria profundamente recessiva. Então, em vez de tomar providências para mitigar o efeito recessivo do coronavírus, ele cria confusão, faz barulho, atrapalha a implementação da quarentena, que é recomendada pela imensa maioria dos especialistas. E o Brasil vai, assim, correndo riscos, talvez, talvez não, certamente maiores do que aqueles que deveria correr nesse momento tão grave. É isso que eu queria dizer hoje. Eu posto esse comentário no meu canal no YouTube e peço a vocês que façam suas inscrições no canal do YouTube para que vocês possam acompanhar com mais prontidão aquelas palestras, comentários e conferências que eu posto regularmente no canal. Abraço!